Sabe qual é a diferença entre você e o cubo mágico? Como assim? Não entendi. É que o cubo mágico não tem um grelhinho pra mim bater nele até dar convulsão. Poxa, coxi, por que não me nota? Olha como você deixou dura a minha piroca. Ele tem que chorar. Eu tô piado, seu sapatão. Eu tô na rua pra fazer revolução. Eu sou piado, seu sapatão. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. E morreu. Fica a rua, não. Solta cada dois. Fica a rua. Chega! Puta vida. É engraçado É focar o que vai acontecer Chega! P****! Seixada, seis, oito... Uma, duas, três... Seixada... Oito, seis, sete... E o resto você é... Molaco! Para o, qual o nome? Wizard Já que é pra falar inglês O ABC na transvaga Foda, vende, 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 vende Vende, vende, vende Vende, vende, vende Puta vida Vamos que vamos Apreciei lá, apreciei lá Alô Alô Quem fala? Ana Flávia Ana Flávia, tudo bem com você Ana Flávia? Tudo Jante, cê fala Ana Flávia Do buraco do seu cu Seu viadinho Eu sou uma foca aqui, ó Eu sou uma foca aqui, ó Puta vida Oi gente, eu sou a Laura Eu vou dançar aqui Passinho do Romano Que é muito graça Paz, 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 Ai meu Deus! Ai meu Deus! Puta vida! A gente nada assim, ó! Presta atenção! Vamos ganhar a galera! Puta vida! Puta vida! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Eu sou uma foca aqui, ó Puta vida Ah, você é o Dorinho Oi As crianças, Zena Pesadão Aqui com o filho do Yegas E olha só, tá pensando em comprar roupa pro menino, menino lobo Menino lobo Chega E olha só a veredade que você encontra também De bermudas com preço sensacional Yegas, a partir de quanto? 1990 Quando? 1990 Quando? 1990 1990 1990 1990 1990 1990 Na Pesadão Que merda, hein As aulas tão chegando As aulas tão chegando Desse jeito ninguém aguenta De vez elas estudam Elas só vão comer merenda As aulas tão chegando O que é que é que eu estou fazendo? Você achou que eu era pobre, meu bem? Quando a gente me uté em cima A gente tem nada assim O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Vuma da câmera Vou pegar essa câmera Ó como quando a gente não tem rio, a gente nada assim, ó. Presta atenção. Vamos lá, galera! Ô, João, aí, ó. Tá aqui, não acreditou. O moleque chegou. Tá aqui, ó. Fortaleci aí, ó. Aí, João. Fortalece aí quem tava vendo seu vídeo aí. Fortalece aí, ó. Mano, um abraço. Um abraço aí, ó. Tá morando o coração dele, ó. Aí, ó. Falando que é nóis. Agora ele vai cantar a parte 3, ó. Mano, um coração pras meninas aí, ó. Vai cantar a parte 3 que é mais ou menos assim, ó. Tum, tch, 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 tch. Tch, 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 tch. O que é isso? DICARDA CAPUTA NA RANDA JALAÇÃO TENHA TENHA NUMERA DE DICARDA DICARDA, DICARDA CAPUTA NA RANDA JALAÇÃO TENHA TENHA NUMERA DE DICARDA DICARDA, DICARDA CAPUTA PUTA VIDA Lágo na pedra hein Ó como quando a gente não tem rio a gente nada assim ó Presta atenção VAMO LATAR GALERA UUH Tô matando UUHU UUHU EVMETAL UUH BROTHER ROSE YEAH A VEDIÇÃO PUTA VIDA QUE MÚSICA VOCÊ CURTE MESMO? EU GOSTO DISSO É MUITO ADULTO Pica, ela senta, ela senta na pica branca Ela senta na pica preta Ela, ela senta na pica branca Ela senta na pica preta Ela queria ter duas bucetas E senta ao mesmo tempo na branca e na preta Ela queria ter duas bucetas Duas bucetas Duas bucetas Acabei nesse cara, nessa por... Um tabaco bem massa Pra gente, Foder Até o talo UẬLUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII surgical george hiya i do you like to i'm James come here come here george okay george 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 decimação george 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 O Ibama adverte, prender animais é crime, por isso, libere o viado que existe dentro de você. O Ibama adverte, prender animais é crime, por isso, libere o viado que existe dentro de você. Sabe qual é a diferença entre você e o cubo mágico? É que o cubo mágico não tem um grelhinho pra me bater nele até dar convulsão. Poxa, coche, por que não me nota? Olha como você deixou dura a minha piroca. Poxa, coche, não tô me controlando, quando você passa minha barraca tá armando. Poxa, coche, por que não me nota? Vira aí de bruxo, eu vou linguar sua xoxota. Poxa, coche, estou te idolatrando, suas fotos peladinhas todo dia, fico olhando. Te vejo na rua, já vem na minha mente, tirando a sua roupa e comendo seu cu quente. Estou ficando louco e desesperado, todo dia eu quero te comer de frango assado. Vou emprestar minha pica pra tu brincar com ela, me chama de cachorro e vem cacer minha cadela. Eu tô ficando louco, de verdade, é sério. Vai por mim, coche. Vai por mim? Estamos fudendo e você nem sabe ainda, fico imaginando sua pepeca rosa linda. Fico me dedicando, querendo uma mamada e ao mesmo tempo, gata, eu te dando uma linguada. Célula vibrou, uma mensagem sua, nem eu acreditei, era você de quatro nua. Estou obcecado, não sei o que fazer, de dez coisas que eu quero comer, nove é você. Poxa, coche, por que não me nota? Olha como você deixou dura minha piroca. Poxa, coche, não tô me controlando, quando você passa minha barraca tá armando. Poxa, coche, por que não me nota? Vira aí de brunço, eu vou linguar sua xoxota. Poxa, coche, estou te idolatrando, suas fotos peladinhas, todo dia fica olhando. Meus amigos tão doidos pra te comer também, eu vou comer primeiro, depois os amigos vêm. Não queria ser assim, não sei o que aconteceu, mas quando eu chego vejo você, meus olhos te comeu. Já tive alguns coche, tipo da 17, da estação de trem, as amiga do R7, mas com você foi tão diferente. Dou bloqueio nos contatinhos pra te comer novamente. Reason why we lose.